Fugos libertários! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, você vai aprender aí a como tá investindo nesse ativo financeiro e eu vou falar aqui de quatro fundos imobiliários dentre os mais populares do Brasil. Eu escolhi aqui o site Infomoney, que é o site modinha, pra você realmente aí tá vendo como você fazer essas análises que infelizmente 99,999% das pessoas não fazem essa análise, simplesmente olha um ranking lá pra ver qual é o melhor fundo que tá investindo isso é uma forma muito errada de você tá colocando seu dinheiro, porque ganhar dinheiro é muito difícil, mas perder é muito fácil. Então vamos começar aí pessoal, antes da gente começar eu vou tá pedindo pra você tá vendo um vídeo exclusivo que eu fiz no nosso novo canal do YouTube, como faz pra você tá ganhando dinheiro usando o seu Instagram com remarketing o vídeo ficou muito bom, você aproveita e assina o novo canal e se você ainda não assinou esse canal aqui eu vou ficar revoltado curta, compartilhe, manda pro seu coleguinha aí pra ele realmente aprender. Então vamos lá gente, primeiro fundo aqui, os mais populares aqui, segundo a Infomoney, né? A gente tem o ABTG Pactual, fundo de fundos, a gente tem o CSHG Renda Urbana, o XP Malls e o quarto fundo que eu vou analisar aqui, tá bom? É o fundo do Red Top Fof3, né? Legal, a gente vai começar, tá? Pra vocês entenderem como fazer isso, a gente vai começar de uma maneira bem interessante e o final vai ficar melhor ainda, que eu vou mostrar pra vocês, né? Falar todos os segredos dos fundos imobiliários. Vamos lá, vamos começar aqui então com a XP Malls, vamos entrar aqui. Então a XP Malls, né? Chama XPML11, tá? Vamos lá, a gente vai entender isso aqui primeiro. A XP, ela tá oferecendo um fundo imobiliário, provavelmente ela fez isso, porque ela conseguiu identificar, né? Que é um produto muito, muito popular, os fundos imobiliários. Se você der uma pesquisada aí no Google, você vai descobrir que é o ativo que mais fez sucesso nos últimos meses, nos últimos anos. Tem vários canais de YouTube que só falam disso e fazem muito sucesso. Então a XP, né? Como o BTG Pactual, né? Que é o fundo mais popular do Brasil. Eles viram que era um ativo muito popular e eles criam esses ativos. Então a XP, pra ela, é muito interessante estar criando um fundo somente pras pessoas estarem investindo, tá? Então esse é o lance, esse é o grande negócio. Seria muito bom, tá? Que qualquer pessoa pudesse criar um fundo imobiliário. Imagina como é que o mundo iria caminhar numa velocidade muito maior. Mas infelizmente isso ainda é muito restrito, tem muita burocracia. E somente realmente essas grandes empresas, grandes bancos, grandes corporações conseguem fazer isso. Ainda é muito burocrático uma pessoa como eu ou você ou muito caro, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui esse fundo, né, gente? Esse fundo aqui, eu acho que até faz sentido, né? Ele não fez, ele teve aí nos últimos 12 meses, né? Quando você teve aí o primeiro crash, né? O primeiro grande crash. Roberto ainda não teve o segundo crash. Calma, meu amigo. Mas vamos lá. Você tá vendo que teve uma queda muito expressiva. E o mercado, ele praticamente voltou, né? Ao mesmo valor, dentro da Bovespa, de, sei lá, de alguns meses atrás. Ou seja, teve aquela grande queda e o mercado voltou alguns meses atrás. Meio que dando a entender que tudo voltou ao normal. Sendo que a gente sabe que nada voltou ao normal. E a mídia vende o tempo todo, essa história de novo ao normal. E aí, como esse aqui, né? O nome desse fundo chama Mall. O que é Mall, gente? Mall são shoppings, né? Nos Estados Unidos, o Mall, ele não tem só esse nome de super shopping center. Shopping center é muito grande. Mas um shopping center menorzinho, tá? É um shopping menor, de tamanho menor. E aí, fica muito claro, né? Que ele subiu. Só que ele não subiu o mesmo tanto que a Bovespa, que o índice B3. Você tá vendo que ele subiu mais ou menos metade aí do índice, tá? Porque as pessoas, né? Obviamente, quem tá fazendo uma análise do mercado, tá pensando. Cara, os shopping centers, eles não estão, né? Tão bons assim, né? Por exemplo, eu moro num condomínio que é ao lado de um shopping center muito famoso aqui em Brasília. E eu tô indo no shopping center, desde o dia que ele abriu, eu fui. Eu tô indo, eu já fui várias vezes, tá? E ele deve ter metade, né? Do fluxo de pessoas. E o grande problema, na minha opinião, é o negócio da alimentação, da praça de alimentação. Porque a praça de alimentação, pra quem não sabe, né? Ela é que traz a grande parte do fluxo no Brasil, tá? Em outros países, funciona de forma diferente. Mas no Brasil, o shopping é muito entretenimento. Então, ele é muito cinema, ele é muito comida, né? Então, quando você chega na praça de alimentação aqui em Brasília, a praça de alimentação, cara, tá vazia, né? Tem pouca gente. Eu, por exemplo, fui num restaurante que eu gosto bastante, que é a Bracho, né? Cheguei lá no restaurante, deve ter umas, sei lá, 50 mesas num restaurante. Eu acho que tinham duas ou três mesas ocupadas. Então, é muito pouco, né? Então, você acaba falando, cara, você percebe que o negócio tá difícil, né? Vai demorar a voltar ao normal. E eu acredito que só vai voltar ao normal no dia que a TV aí, que a mídia, realmente, tirar o medo das pessoas. E me parece, eu tenho a impressão que isso ainda vai demorar muito tempo. Aí você fala, Roberto, mas que análise é? Você tá falando de shopping, que você vai no shopping? Pessoal, é isso que funciona. Isso é a verdadeira análise de qualquer ativo financeiro. É você participar do negócio, é você entrar dentro do negócio. Você perceber o mundo real. E não você ficar olhando números na internet, olhando gráficos. Gente, o que funciona é você ir até o shopping e você olhar o ativo financeiro que você tá investindo. Então, vamos olhar aqui o ativo financeiro. Eu gostei desse site aqui, que chama Funds Explorer, tá? Porque ele mostra os ativos, tá? Em alguns casos, vou explicar aqui melhor pra vocês. Vamos colocar aqui. Aqui tem a foto de alguns shoppings que eles investem, a XP Investimentos, tá? E vocês vão ver aqui pela foto que alguns ativos aqui, alguns dos shoppings, são shoppings, vamos colocar assim, de alto padrão. De pessoas que tenham alto poder aquisitivo. Tem algumas exceções, tem os hiper shoppings aqui, uns shoppings muito grandes. Mas, em geral, é isso. Deixa eu mostrar aqui a ponta negra, legal. Não tá aparecendo tudo. Mas vamos aqui, vamos pegar aqui os ativos desse fundo imobiliário, tá? Então, vamos aqui, ó. Catarina Fashion Outlet, né? É Caxias Shopping. Eu olhei aqui algum desses shoppings, tem alguns aqui que são bem famosos, como é o caso do Shopping Cidade Jardim, que é realmente um shopping de elite, né? Então, é um mall pequeno, tá? Não é um shopping tão grande. Aqui, no caso do Cidade Jardim, é um pouquinho maior, provavelmente, por conta do cinema, né? Ele tem vários andares. Eu já fui lá algumas vezes, acho que tem três ou quatro andares. São seis mil metros quadrados. Se você parar pra analisar esse tamanho, pessoal, vamos pegar aqui um aqui do lado, olha aqui. Shopping Cidade São Paulo. A gente tá falando aqui de mil e trezentos metros quadrados. Pessoal, tem muita casa aqui em Brasília que é mais do que isso, tá? Tem casas que eu visito aqui em Brasília com dois mil metros quadrados. Então, assim, um shopping que tem mil e trezentos metros quadrados é um micro shopping. Então, a gente tá vendo aqui, ó. Então, é uma análise interessante ver o tamanho do shopping. Aqui outro, Cidade Jardim Shops, né? Que fica na Jardim América. O outro aqui, o Cidade Jardim, que é um pouco maior, por conta da academia, por conta do cinema. São seis mil metros quadrados. É pequeno, tá? Seria como três mansões do Murumbi. Vamos colocar dessa forma. Não é grande. E você tem uns shoppings um pouco maiores aqui, né? Como é o caso aqui do International Shopping. Tem quatorze mil metros quadrados. Tem outro aqui também, né? Natal Shopping, doze mil. Oito mil, treze mil. Você tá vendo que não são shoppings, sei lá, tão grandes assim, tá bom? Então, você tá investindo em malls mesmo, em shoppings menores. Você tem aqui o Catarina Fashion Outlet, tem quatorze mil metros quadrados, né? Que é um tamanho razoável. Mas pra você entender que produto é esse, tá? Então, assim, qual que é a expectativa de um produto como esse estar fazendo sucesso aí, gente? Para pra analisar, né? No longo prazo, é muito difícil, né? Então, você tá realmente investindo nesse produto financeiro, é extremamente arriscado. Vamos aqui para o próximo aqui, tá, gente? Vamos pegar aqui, cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui é o Renda Urbana, né? O CSGH Renda Urbana. Vamos analisar esse fundo aqui. Vamos pegar aqui quais são os produtos, os ativos dele. Esse aqui, vocês estão vendo que nos últimos doze meses, ele teve uma queda expressiva, né? Óbvio, todo mundo caiu, né? E depois ele tá praticamente igual a... Ele tá seguindo o índice Bovespa, né? A B3. Ou seja, ele quase que se recuperou 100% aí no mês, vamos colocar aqui, né? No dia 29 do 11, né? Ou seja, em novembro do ano passado. Foi mais ou menos o que aconteceu aí, tá? Com o índice da Bovespa. Ele tá acompanhando o índice da Bovespa, tá? Vamos pegar aqui quais são os ativos dele, tá? E olha só que interessante. O ativo dele, ele tem aqui o Angélica São Judas, que na verdade isso é uma universidade, tá? Aí você tem aqui a Estácio Salvador, que também é uma universidade. E aí você vai ter aqui os shoppings, né? Os Suns Clubs Campinas, Suns Clubs Curitiba. Você vai ter a IBMEC, que também é uma universidade. Você vai ter outro Suns Club, você vai ter a loja Big, que era um antigo Walmart, pra quem não sabe, tá? Big também, que é o antigo Walmart. Suns Club, Suns Club, Suns Club, legal. Aí você vai ter aqui o São Alberto, que deve ser uma universidade. Aí você tem a loja Maxi, de São Ramalho, nossa, gigantesca, 29 mil metros quadrados. Suns Club de novo, e você vai ter a universidade de Mogi das Cruzes. Então vamos lá, gente. A gente tem aqui várias universidades de grande porte, tá? Que são edifícios aí, que eles estão investindo. E aí se você parar pra analisar, né? Ou seja, isso aqui a gente tá falando, né? De uma universidade que eles estão alugando pra essa universidade. Eu conheço várias escolas e várias universidades que estão aí falindo, tá? Em processo de falência. A situação deles é bem complicada. A gente pode analisar aqui que algumas dessas universidades sofreram menos, tá? Porque as aulas são online. A gente pode fazer essa análise, tá? Tipo uma, sei lá, uma IBMEC, uma Estácio, né? O pessoal é mais velho, não é criança, né? Não é bebê nem nada disso. Pode estar assistindo as aulas online. Mas, pessoal, não é a mesma coisa, tá? E tiveram alguns casos, né? De pais, né? De jovens também, que falaram, cara, eu vou travar aí a minha universidade nesses últimos seis meses. Porque eu acho que eu não vou aprender tanto assim. Ou então por conta que ficou desempregado. Então, assim, a análise dessas universidades é uma análise muito mais complexa. E é uma análise dos indivíduos, das pessoas. Então, pra você analisar um fundo desse, você tem que conversar com seus amigos que fazem universidade. Ou seja, o cara está sem grana, ficou desempregado. O pai ficou desempregado, não está podendo mais pagar a faculdade. O cara falou, cara, eu estou com menos grana agora, né? Estou desempregado. Ou então meu pai, sei lá, está ganhando menos dinheiro. A gente está com medo de gastar dinheiro. Vamos travar essa matrícula aí? Vamos voltar daqui a seis meses? Então a gente tem que analisar tudo isso pra ver como é que isso vai voltar aí, né? Esse fundo, se realmente faz sentido. Então, na minha opinião aqui, né? Fazendo essa análise aqui. Uma análise rápida, tá? Não faz muito sentido ele estar seguindo o mesmo padrão da Bovespa, né? Na verdade, o próprio índice da Bovespa não faz muito sentido, tá? Mas de qualquer forma, não faz muito sentido você ter uma recuperação tão grande de um fundo que quase metade deles são prédios alugados pra universidades. Na minha opinião, isso aqui não faz sentido esse fundo aqui, tá bom? No longo prazo, como é que funciona? Eu acho que é a mesma coisa do shopping, tá? Enquanto a mídia estiver colocando medo na cabeça das pessoas, não vai voltar ao normal. Isso é um fato. Beleza, meu nome é Roberto Pantoja. Você tá assistindo aí um investidor anarquista. E aí eu vou convidar você aí, ó. Se você tá querendo aprender sobre educação financeira, se você tá aprendendo, né? Querendo realmente entender como é que funciona o mercado financeiro, você vai colocar aqui, aqui embaixo na descrição, tem um link pra você, que a gente criou um grupo lá no Telegram. Eu quero que você participe, tá bom? Então é isso aí. Vamos voltar aqui. Vamos agora pra parte final, que é a mais legal, tá? Vamos pegar aqui o fundo, o BCF, né? BCFF11, né? Que é o mais popular do Brasil, que é o fundo do BTG Pactual. Aí ele é fundo dos fundos. Cara, isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, cara. Esse fundo de investimento aqui, eu tenho um amigo, tá? Um amigo, na verdade, amigo de infância do meu irmão, que ele é gestor de um dos fundos do BTG Pactual, tá bom? É um cara extremamente inteligente, tá? É um cara extremamente bem preparado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O cara é um gênio, tá? Porém, no entanto, todavia, a questão não é essa. A questão é que o mercado, o mundo como ele tá hoje, né? Com essa pandemia, tudo parou. Não tem avião no céu. O Brasil, produção industrial caindo, milhares de empresas, né? No mês passado, foram 570 mil empresas foram fechadas. A perspectiva do Brasil também não é muito boa. A gente tá vendo aí, né? O Paulo Guedes, uma reforma tributária ridícula, né? Parece que a única coisa que ele tá pensando é como é que ele vai pagar as lagostas dos ministros. Ou então, como é que ele vai conseguir bancar todo esse peso e gastos públicos. Então, assim, cara, qual a perspectiva do nosso país e do mercado mundial? É uma perspectiva muito ruim, né? Então, assim, legal, esse é o primeiro ponto. Então, não interessa se o gestor é um bom gestor se a situação econômica é tão complicada. Então, a gente tem que pensar dessa forma também, tá bom? Vamos olhar aqui, gente, o que é esse BCFF1, cara? E aí, eu acho que esse é o grande problema do investidor, tá? O investidor, ele não tem a menor ideia. Ele não olha nada. Ele simplesmente coloca o dinheiro dele lá porque ele viu um ranking lá da InfoMoney dizendo que era um bom produto pra estar investindo. ou então ele viu um canal no YouTube falando sobre esse fundo. Isso não faz sentido nenhum, pessoal. Vamos lá, fundo do fundo, que diabos é isso? Eu preciso entender cada um dos ativos, como eu mostrei pra vocês, né? Nos dois últimos fundos que a gente analisou. Esse aqui não tem nada. Tá dizendo que é fundo dos fundos, que analisa... Cara, não fala nem do que que eles estão investindo. Fala que eles analisam, né? Que eles investem em várias coisas. Investem em vários fundos. Aí você entra no site oficial do fundo do BTG Pactual. Ele também não explica nada. Não dá pra entender coisa nenhuma, tá? Eu tô falando de uma pessoa que, cara, eu tenho dois livros que eu escrevi de economia. Eu entendo bastante sobre isso. E não dá pra entender nada, cara. A gente parece, sei lá, advogado conversando, né? Você não entende nada do que o cara tá falando. Então você vai analisar aqui o fundo. Ele fala que investe um bando de coisa. Que coisas são essas? Aí eu dei uma pesquisada aqui. O único site, gente, que falou um pouquinho mais, mas também não explica o que eles fazem, o que eles investem, foi aqui o site da Suno Research, tá bom? O Suno Research falou aqui o seguinte, ó. Cadê aqui? Falando que eles... Diversos setores, agências bancárias. O Banco do Brasil fechou, sei lá, milhares de agências bancárias. Hospitais. Legal. Hospitais é legal, né? Poxa, a gente sabe que eles estão ganhando muito dinheiro. Mas alguns hospitais e alguns consultórios médicos estão quebrando, porque não tem cliente, não tem paciente. Tá todo mundo com medo, não tá saindo de casa, tem gente achando que sair de casa vai ficar doente e fica com mais medo ainda de ir no hospital. Então tem muita clínica médica que tá falindo, pra quem não sabe disso, né? Eu tenho um cliente que tem uma clínica grande. Ele tá numa situação muito difícil. Legal. Próximo, educacionais. Cara, tá numa situação horrível. Shoppings, situação horrível, né? É, galpões. Galpões eu não sei, né? Porque vai depender da logística. Teve, né? Vamos depender. Que galpão é esse? Mas vamos colocar que seja de logística. Aumentou, né? As vendas online. Pode ser que isso esteja legal. Flats, tá? Flats e corporativos. Vamos lá. Imóveis comerciais, tá um fracasso completo, né? Todo mundo sabe disso. Muita gente não tá mais trabalhando. Os espaços de co-work estão saindo fora. O Banco do Brasil devolveu, acho que foi 17 ou 19 edifícios, tá? Então a situação também é muito ruim. E aí pra finalizar a gente tem os flats. Só que os flats, gente, pra quem não sabe, eu sei disso. Que isso aí é informação privilegiada. Eu sei que o PTG Factual, ele comprou alguns edifícios residenciais. Ou então ele construiu, incorporou, sei lá. E ele aluga, né? Pra executivos. Eu sei disso. Eu tenho essa informação. Só que pessoal, as pessoas não estão viajando. Os negócios estão sendo feitos via Zoom, né? Então também é um péssimo negócio, né? Então assim, gente, cara, esse fundo aqui, o mais popular do Brasil é esse fundo. Foi o mais indicado do Brasil, segundo a InfoMoney. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí, beleza. Ele teve uma queda expressiva e também voltou pro 50%, que nem o outro fundo que a gente falou. E aí agora, vamos pra finalizar, né? Pra vocês entenderem tudo isso. Vamos aqui pro outro também, que é o HFOF11, né? Que é a mesma coisa, gente. É fundo dos fundos. Cara, o que diabo é fundo dos fundos? Você tá entendendo? Então assim, você não acha informação. E esse aqui, olha, ele tá quase acompanhando o índice da Bovespa B3. Então, gente, cara, eu acho que a lição que fica pra esse vídeo é o seguinte. Cara, você tem que fazer uma análise muito profunda, tá? Então, por exemplo, você mora em São Paulo. Cara, vai nesses shoppings, olha o movimento desses shoppings. E fala, cara, o seu dinheiro não é capim pra você jogar no lixo, tá? Então assim, faça uma análise muito bem feita. Descubra quem é o gestor desse fundo. Descubra que imóveis são esses. Visite esses imóveis, né? Converse com seus amigos pra você fazer um investimento mais inteligente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais! Valeu!